Talismag, Talismag, Talismag Ele dança, ele dança Dá baixada pro mundo, esse menorzinho joga fácil Ele dá balança, ele dá caneta, ele bata um só adversário A pisca batendo com o pés no chão, balança o ombrinho, joga pro lado A pisca batendo com o pés no chão, balança o ombrinho, joga pro lado Manda o passinho do Talismag, manda o passinho do Talismag Manda o passinho do Talismag, manda o passinho do Talismag A pisca batendo com o pés no chão, balança o ombrinho, joga pro lado A pisca batendo com o pés no chão, balança o ombrinho, joga pro lado Manda o passinho do Talismag, manda o passinho do Talismag Vem, 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 vem no passinho do Talismag Talismag, Talismag, Talismag Ele dança, ele dança Dá baixada pro mundo, esse menorzinho joga fácil Ele dá balança, ele dá caneta, ele bata um só adversário A pisca batendo com o pés no chão, balança o ombrinho, joga pro lado A pisca batendo com o pés no chão, balança o ombrinho, joga pro lado Quando eu passei no talismar Quando eu passei no talismar Vem, 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 vem Vem no passeio no talismar